A Humanitas provoca debates pela América Latina e atua em busca da melhora das políticas públicas para educação, saúde, direitos humanos e justiça. Em Venezuela, se violam os direitos humanos sistemáticamente. Esa guerra contra as drogas nos está costando muitas mais víctimas, muitos mais problemas. Legenda Adriana Zanotto Just because you came to prison doesn't mean that you're not special. Música E se você está respeitando as convenções de drogas, está violando as convenções de direitos humanos. Música O preconceito a gente combate com a informação. Música O Biennial foi um encontro entre mentes e mentes de dois lados desse encontro. Hoje é um dia de transformação. A CIDADE NO BRASIL